A CIDADE NO BRASIL 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 de vários bairros do Rio de Janeiro, da região Serrana, de Jardim Alvagoa, de Jardim Alvagoa. Aqui eu vejo muitas e muitas pessoas que se encantaram com nossa campanha, não porque o candidato tem rabo de carvalho, é fofinho, como diz uma senhora trouxe, mas porque nós apresentamos um programa com muito de topia, com muito de sonho, com muito de rebeldia, que tenha coragem e ansadinha de dizer que não nos adaptaremos, que continuaremos nas lutas. O dia 5 de outubro é um dia importante, é um dia em que pegar-se em conta e convencer mais pessoas a pegar-se em conta significa fortalecer as lutas enquanto continuímos. Ele tem alcanço, mas ele é lutado assim, nós sabemos. Por isso, o convite é o engajamento, é os coletivos, é os coletivos que devem permanecer, é o fortalecimento de um partido de base, como em transportes, com o problema continuindo cotidianamente. Companheiros e companheiras, eu gostaria de aqui, como eu vou fazer de novo nos próximos debates, agradecer a militância do pessoal, agradecer a militância de todos os comunitários sociais, agradecer a cada uma, a cada uma que aqui está, porque isso é muito importante para a gente, porque aqui celebramos a caminhada feita até aqui e aqui juntamos força para continuarem enfrentando esses canais que não merecem ter o Estado do Rio nas mãos. Aqui dizemos que não queremos, que preferimos estar numa campanha que as pesquisas de forma mentirosa continuam a dizer, que temos 2% agora, perdendo vocês, mas preferimos estar nesta campanha, desta forma, do que estar numa campanha com 20% que se brindeu ao sistema, que são as pesquisas, que são as pesquisas, que são as pesquisas. Por continuarem acreditando que precisamos de uma candidatura antigapitalista, ecossocialista, é libertária, continuaremos por mais 15 dias, por mais 15 anos, por mais 150 anos, lutando em outro mundo possível. A CIDADE A CIDADE O Música Música Música